Você conhece o signo de Capricórnio, os Capricornianos, são os nascidos entre 22 de dezembro até 20 de janeiro, preparamos um quiz para você testar seu conhecimento, cada acerto vale um ponto, no final do quiz você confere o que sua pontuação tem a dizer sobre você, pegue papel, e caneta, ah, não esquece, deixe nos comentários, qual é seu signo, e quantos pontos você fez, então sem enrolação, vamos ao teste. Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti